O governo de Santa Catarina começou a transferir pacientes com Covid-19 da região oeste para outras áreas do estado. O motivo é o alto índice de ocupação de leitos de UTI na região, que já beira os 100%. As transferências acontecem com a ajuda de helicópteros e veículos do corpo de bombeiros. Os pacientes foram levados das regiões de Chapecó para Itajaí e de Xancherê para Lages. Ainda há pacientes na fila aguardando a transferência. Esta não é a primeira vez que a região do oeste catarinense enfrenta um colapso no sistema de saúde. Em agosto, os hospitais da região também chegaram perto dos 100% de ocupação e alguns pacientes tiveram que ser transferidos. Atualmente, Santa Catarina tem 62% de ocupação geral em seus leitos de UTI. Quase 600 mil pessoas já foram contaminadas e mais de 6.600 morreram. Outras notícias você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Quase 200 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos. Oito pessoas presas em flagrantes e dois veículos recuperados. Esse foi o saldo de uma mega operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o estado do Piauí. Segundo a PRF, foi a maior apreensão de madeira ilegal feita no estado em 2021. Esse volume equivale à área de quase quatro campos de futebol, ou seja, pouco mais de 2,7 hectares de desmatamento. A madeira vinha da região norte e tinha como destino os estados do nordeste e também da região sudeste. A ação da Polícia Rodoviária Federal, batizada de Operação Rodovia, durou quatro dias e contou com o trabalho de 24 agentes. Além da madeira, os policiais ainda encontraram dois animais silvestres que foram encaminhados para o Ibama e para a Secretaria do Meio Ambiente. Todas as pessoas detidas deverão responder em juízo pelas práticas criminosas por transporte ilegal de produto florestal, tráfico de animais silvestres e maus tratos. De Teresina, Matheus Oliveira.